Momento Cultural Este é o município de Constantina, cidade que foi emancipada em 14 de abril de 1959. Com pouco mais de 10 mil habitantes, é conhecida como o celeiro da hospitalidade. Hoje, Constantina está localizada na região do Alto Uruguai e do Rio Grande do Sul. Limita-se com Três Palmeiras, Engenho Velho, Rondinha, Novo Xingu, Sagrada Família, Serro Grande e Liberato Salsano. Constantina está a 378 quilômetros da capital gaúcha. O primeiro nome do povoado foi Taquaruçu. Era o nono distrito de Palmeira das Missões, local de pousada nos tropeiros que transportavam moares da região das missões para a feira de Sorocaba, em São Paulo. Aproveitavam a pastagem, a sombra e a água do lajado Taquaruçu. Como era comum na época designar locais com nomes de pessoas, o distrito, pelos idos da década de 30, foi substituído pelo nome João Pessoa. Por ser capital da Paraíba, passou então para José Bonifácio. Mas com esse nome, coincidia com outro nome do interior de Minas. E necessário, claro, fazer a sua troca. Surgiu então o nome Benjamin Constant. E esse nome trouxe alguns problemas para os colonos, porque a maioria das correspondências ia parar no distrito de Benjamin Constant, no município de Erechim. Devido a todas estas confusões, uma comissão do distrito, comandada por Persiliano Reis, Daniela Apóstolo, Segismundo Rech, foram até a interventora Oswaldo Cordeiro de Farias e solucionaram o problema. Concluiu-se que por já existirem cidades com esses nomes, o povoado se chamaria Constantina. Um nome derivado da palavra consta. E aí está, Constantina, com pujança na indústria, no comércio e, é claro, com muita força na agricultura, principal mola propulsora da economia deste município. Constantina, região do Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, comemorando seus 64 anos.